Olá, meu nome é Tiago Duarte e bem-vindos a mais um tutorial aqui no canal Daily Beats. Na semana passada eu estive aqui um bocado ocupado, estive a fazer mudanças, como podem ver, estou num espaço novo, estou num apartamento novo e pronto, já tenho tudo montado, já tenho tudo pronto e vou agora começar, os tutoriais vão agora voltar a começar. Portanto, sem mais demoras, vamos então passar para o tutorial que eu tenho aqui hoje. Basicamente eu tenho um projeto enviado pelo RafaXMC, acho que é assim que se pronuncia, desculpa lá se estou a dizer errado, mas pronto, vamos ouvir então o que é que temos aqui. Temos, deixa-me pôr esta aqui, isto é um Beat Trap, como podem ver está a 130, vamos ouvir. Tchau. 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 Está fixe. Temos aqui algumas coisas para mudar. Uma delas é as melodias. Eu acho que as melodias estão, de certa forma, tanto deste Sakura como deste Purity que exportaste, acho que não estão 100% alinhadas. Vamos ouvir. Aqui, esta parte aqui, estas duas notas aqui, não sei se elas estão... não me está a soar. Muito bem. Portanto, vamos fazer uma coisa. Já que exportaste isto, uma das coisas que eu gosto de fazer quando exporto sons é mudar o Pitch. Basicamente, pô-lo assim, baixo. Está com muito atraso. Vamos ver o que é que tem aqui. Ah, tem o Gross Beat, por isso. Vamos ver se é Gross Beat. Ok, portanto, eu gosto disto assim, mas vamos fazer aqui uma brincadeira. Vamos começar a manipular o sample. Vamos pô-lo metade do tempo. Gosto mais assim, fica mais rápido. E agora, podemos também ver como é que isto fica com o Sakura. Este quero pô-lo mais à esquerda. Já que este está mais à direita, como podem ver, vou pôr este mais à esquerda. Ok, assim temos um swing melhor. Aqui no snare, quero... vamos pôr aqui, Hi-Hat 2. No snare, vamos mudar aqui também, snare. E quero mudar aqui o envelope do snare. Quero pôr o snare mais curto. É, acho que fica melhor assim. Eu gosto de pôr o 808 com o hold, só com hold. Porque assim, cada vez que eu toco uma nota, ele para exatamente na nota que estamos a... Quando a nota acaba, o som também acaba. Portanto, quero ver agora aqui uma coisa. Vamos chamar a esta ira o 8. Vamos ver aqui o purity. Vamos ver quais são as melodias, as notas que usaste. O tuning está em C, como podes ver aqui. É IPC de C. E tu estás a pôr o 808 em C. E devia estar em G. Esse é o problema. Portanto, vamos pôr aqui um... 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 Um instrumento vazio. Só para termos as mesmas notas. E agora sim podemos, por exemplo, mandar isto para cima. E sabemos quais são as notas que temos aqui no... No nosso projeto, portanto. Agora sim vai estar em tune. Portanto, até podemos fazer assim. Ok, vamos pôr assim. Podemos deixar ali, talvez D-Sharp. Ou não, vamos deixar D. Outra coisa que eu gosto de fazer, e tu deixaste isto até assim, a ideia era deixar assim, é pôr os kicks juntamente com os 08s, ou o 8-8, ao mesmo tempo que o kick acontece. Neste caso acontece. Neste caso também devia acontecer, mas vamos pôr talvez assim, e vamos pôr este aqui. E vamos... aplicar aqui um efeito. e vamos mandar isto para baixo. Ok, agora está muito baixo. Até podemos... adicionar uma camada, um sub-base, basicamente, ao... ao... 808. Ok, podemos ir até aqui. agora, o que acontece é que o 8-8 não vai até ao fim. Portanto, temos que talvez... acho que posso ouvir isto. aqui, vamos pôr os drums. Ok, está bom assim. Vamos pôr os drums. Uma coisa que eu quero fazer é... vamos pôr aqui e chamar isto de sub-base. Ok, agora vamos passar isto tudo aqui para o mix. Vamos pôr agora estes são os todos. Portanto, temos aqui mix. E vamos... aplicar aqui um reverb auxiliar. Aux reverb. Vamos pôr aqui um plugin de reverb. Eu gosto de usar o IRL da Waves. E vamos pôr... Vou deixar isto assim em Hall. Até gostei deste. E vamos pôr agora aqui um equalizador. Só para remover as baixas frequências. Ok. E agora ajustamos aqui o nível. Vocês se calhar não conseguem ver. Mas basicamente o que eu faço é... Quando quero fazer um reverb auxiliar. Tiro aqui o... O routing do mix para o master. E depois aplico aqui o routing paralelo. E depois quando eu quiser ajustar o volume do reverb auxiliar. Põe mais ou menos. Este aqui, não sei. Vamos pôr aqui... Uma bell. Vamos ver se eu acho aqui alguma bell. Vamos mudar isto aqui. Vamos ver aqui bells. Até gostei deste. Está sim um ar mais misterioso. E uma coisa que podemos fazer... Já tens aqui um com vulva. Vamos ver se tem um com vulva. Assim. E agora mover tudo para aqui. Por exemplo. E poderia ficar algo assim de género. Ops. Por exemplo. É um exemplo. Aqui a transição do plugin do sample de um para o outro. Não é melhor. Mas dava sempre a trabalhar nisto. Eu até queria assim um ambiente. Um som assim mais... Como é que é que é dizer? Não quer dizer agressivo. Mas mais pesado. Mais dark. Até está fixe. Acho que também assim poderia ser uma boa variação. E pronto pessoal. Como puderam ver. Este é mais um projeto de um dos subscritores. Do Rafa. Rafa XMC. E pronto. Espero que tenham gostado do vídeo. Espero que tenham aprendido alguma coisa. Se fores novo aqui no canal. Subscreve-te e ative o sininho das notificações. Para ficar-se a par cada vez que eu publico aqui um tutorial ou instrumental. E considera-se portar o canal. Comprando um dos meus produtos em dailybeats.pt. Então tornares-te membro do premium ou exclusivo. E vais ter acesso aos vídeos exclusivos. E aos vídeos na íntegra. E se quiseres enviar o teu projeto. Também podes mandar o teu projeto. Para eu melhorar. Para eu tentar adicionar alguma coisa. Eu vou deixar aí os links na descrição. Se quiserem também ver aqui. Algumas t-shirts relacionadas com produção musical. Também vou deixar aí o link na descrição. E pronto. A minha parte é tudo. Perdão. Meu nome é Tiago Duarte. Espero que tenham gostado. E vemo-nos no próximo episódio. Paço.